Não sei se você sabe, mas se você tiver uma conta no Gmail, automaticamente você tem um canal no YouTube. Você sabia disso? Pois é, há um tempo atrás eu comecei a publicar vídeos nesse meu canal aqui no YouTube. A intenção era apenas divulgar informações relacionadas à segurança do trabalho. E continua sendo a mesma intenção, é divulgar informações relacionadas à segurança do trabalho. O tempo foi passando, eu fui me dedicando e crescendo aos poucos. Mas eu nunca pensei que eu ia chegar ao resultado que nós temos hoje. Mais de 7 mil inscritos neste canal. Nós já temos vídeos desse canal que passam de 50 mil visualizações. 50 mil é muita coisa. Daria para lotar metade do Maracanã. Para os padrões dos canais grandes aqui no YouTube, o nosso canal é pequeno. 7 mil inscritos, mais de 7 mil inscritos. Só que, se você for observar, todos os canais que são dedicados a um segmento profissional, no caso, esse aqui é mais para segurança do trabalho, todos os canais que são voltados para um segmento normalmente são pequenos. E, se eu não me engano, este é o maior canal de segurança do trabalho do YouTube. Eu não vi um outro canal sobre segurança do trabalho no YouTube com mais de 7 mil inscritos. O que eu vi até hoje é um que tem 5 mil e poucos inscritos. Os grandes canais que estão aqui no YouTube, que tem milhões de inscritos, são canais tipo Porta dos Fundos, Felipe Neto, Kéfera, que são canais que fazem humor. Infelizmente, no nosso país, as pessoas que fazem um trabalho voltado para alguma área técnica, algum trabalho mais sério, não conseguem visibilidade. Mas aqueles que fazem um canal com piadinha, com gracinhas, com coisas que... A gente pode dizer até que são inúteis, né? Porque não vão te levar a um crescimento na sua vida. Esse tipo de canal é o que cresce. Enfim, eu quero aproveitar que estou fazendo esse vídeo em comemoração aos mais de 7 mil inscritos nesse canal, para te dar algumas dicas para você se dar bem na sua vida. Porque eu não vou deixar você sair daqui com a mão a banana, não é verdade? Então, vamos lá. Dica 1. Sempre vai ter alguém maior do que você. No caso do nosso canal, tem... Se eu olhar para o lado, tem canais gigantes. Mas o que eu devo fazer? Eu não posso me medir por um canal gigante, né? Principalmente que não faz parte do meu segmento de trabalho. Eu preciso lembrar que a caminhada é mais importante. Eu preciso lembrar que eu não devo me medir por outras pessoas. O meu maior concorrente deve ser eu mesmo. O seu maior concorrente deve ser você mesmo. Se você ficar olhando para os gigantes que estão do seu lado, certamente você vai acomodar, vai parar, vai ficar com medo, vai ficar congelado. Dê sempre o seu melhor. Não para ficar à frente das pessoas, mas para poder deitar a cabeça no seu travesseiro e ter a certeza de que você deu o seu melhor. Segunda dica. O crescimento pode demorar, mas o crescimento nem é tão importante. O importante é a caminhada. É o que você aprendeu até chegar no nível que você está hoje. O importante é estar caminhando para chegar aonde você quer chegar. Agora eu te pergunto. O que você está fazendo para realizar o seu sonho? O que você está fazendo para ficar grande na área que você quer ficar? Seja ficar grande no seu casamento, ter um casamento melhor. Seja ficar grande na sua área de consultoria, ter uma consultoria melhor, ter a maior, conquistar vários outros clientes. O que você está fazendo para chegar lá? De novo, ninguém nasce grande. Comece aos poucos mesmo, pequeno, mas vá caminhando e aos poucos as coisas vão se avolumando. Eu me lembro que no início do meu blog, é um blog que tem hoje mais de 47 mil visualizações diárias, no início do meu blog eu sentia como se eu estivesse escrevendo para ninguém. Eu estou escrevendo, mas não sei se as pessoas vão ler isso. Em outros casos eu tinha certeza que ninguém tinha lido. Mas, com o passar do tempo, as coisas foram crescendo. É o que eu falei no vídeo, que eu até falei sobre a síndrome do Rock Balboa. A consistência é muito importante. Então, estar caminhando o tempo todo é muito importante. O progresso é mais importante do que a perfeição. As vezes você pode fazer o progresso ajudando uma pessoa, dando uma palavra de ânimo, entregando um currículo a mais, fornecendo uma proposta de trabalho a mais, dando atenção à pessoa que está do seu lado. O progresso faz parte daquele passo a mais, que você deu e que não parecia nada, mas que sem ele, você não chegaria ao destino que você tanto deseja. O meu progresso? Também, um passo a mais, que se eu não tivesse dado, eu não teria chegado a mais de 7 mil inscritos nesse canal. Agora eu te pergunto, quer caminhar comigo? Inscreva-se nesse canal, clicando no botão que está aí abaixo. Obrigado por estar assistindo esse vídeo, por fazer parte da nossa caminhada prevencionista, por nos ajudar a plantar uma sementinha de segurança e de motivação no coração das pessoas. Desejo sucesso, saúde e paz para você. Que Deus nos abençoe. Tchau.